Chegou a hora de aquecer para os Jogos Paralímpicos, faltam menos de 15 dias para o início das competições e o Brasil tem grandes chances de medalhas no tiro esportivo, não é mesmo, Marcelo e Borqueta? Oito elementos vieram assaltar um ônibus e eu como estava dentro desse ônibus, eu reachei o assalto. Dois tiros na altura do coração. No momento que aconteceu o acidente, eu já sabia que ele ia ficar para a atleta. A arma que antes utilizava na polícia militar foi substituída por uma pistola de ar, usada no tiro esportivo. Não existia o tiro paralímpico no Brasil, de poder ocupar o espaço, a mente desses policiais e depois nós vimos que tínhamos a possibilidade de enfrentar isso como uma competição. Foi através dessa iniciativa que pessoas como Geraldo se encontraram na modalidade e aprenderam a lidar com as dificuldades. Eu não tinha ideia de que eu poderia me enquadrar como para-atleta, não sabia que existia o tiro paralímpico. Minha deficiência não me permite que eu carregue a arma, eu tenho que soltar a arma toda vez. Cada vez que eu empunho ela, eu posso empunhar ela de uma forma não correta. E é isso influenciando o tiro, né? Apesar desse obstáculo, ele vai disputar pela primeira vez três provas na Paralimpíada do Rio. Mesmo com essa enorme responsabilidade, é preciso se concentrar. Porque para obter a pontuação máxima, tem que acertar o centro do alvo, que tem apenas 4,5 mm de diâmetro. O tiro é precisão, necessita de muita concentração, silêncio total. É um somatório de fatores que faz com que a gente possa, depois de trabalhar bastante, executar o tiro. Poucas mulheres participam do tiro esportivo. A Débora Campos está há seis anos na modalidade e é a primeira a participar de uma Paralimpíada. E logo de cara, duas modalidades, né? Pois é, vou participar da pistola de ar comprimido e a pistola esporte de 25 metros. Então, muita emoção. Ainda temos poucas mulheres no tiro paralímpico, né, Ana? Nós buscamos sempre incentivar. Eu acho que, aos poucos, a gente vai mudando essa ideia, essa ideia machista de que o tiro é só para homens, né? Eu acho que grande parte disso da culpa é o preconceito que existe na sociedade. Pessoal, muita gente vincula tiro à violência. Aqui não tem. Respirar, concentrar e atirar. O alvo? Um lugar no pódio. O meu futuro hoje são os Jogos Paralímpicos. Depois, acho que... A Deus pertence o futuro.